5 de junho de 2019, boletim das 22 horas, Instante News. Decreto sobre armas atende a demanda da sociedade, diz a Advocacia Geral da União. Tribunal de Contas do Rio rejeita contas de Pesão e Dornelis. CCJ vota na quarta da próxima semana parecer sobre projetos que sustam decreto de armas. Parlamentares sabem da necessidade do crédito suplementar, diz Palácio do Planalto. Ministério Público Federal denuncia 20 acusados de fraudes no seguro-desemprego. Mega Sena acumula e vai pagar 70 milhões no próximo sábado. Relator vê câmara dividida sobre manter estados e municípios na reforma da Previdência.